Levanta esse rádio pra Deus Aleluia Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Deixa o Senhor te dar Glória a Deus E agora tá a festa, todo da casa é ele Só tem que ter um abril de novo, por favor Aleluia Glória a Deus Apesar das minhas, apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Deixa eu te usar Para procurar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu curto Te curto Quem te vai chorar Deixa eu te usar Para procurar Deixa eu te dar, mais nada Eu quero te dar, 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 eu quero te dar Abre aça, da seriedade, abre aça, da seriedade Eu quero te dar, eu quero te dar, eu quero te dar, eu quero te dar Deixa eu te dar, eu quero 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 te Vamos lá. É o pixo dele Mas a esposa está te arrasa Onde eu te coloco Tu vindas E eu te echar Deinca a frase Que não te enxer De eu te enxer Amém. Amém.